natural, isto é, a luz do Sol, é uma forma de energia que se propaga como ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos, umas menores e outras maiores. Mas nem todos os comprimentos de onda fazem parte do espectro de luz visível. A fração visível é constituída por seis cores diferentes. Cada elemento natural ou artificial absorve alguns comprimentos de ondas e reflete outros. Uma planta, por exemplo, ao receber a luz do Sol, reflete o verde e absorve as demais cores. É por isso que plantas são verdes. Mas se ela refletir, por exemplo, 90% de verde e 10% de amarelo, continuará verde. Porém, com um tom levemente amarelado. Da mesma forma, um objeto que reflete 50% de verde e 50% de vermelho terá a cor amarela. Isto é verdade quando o elemento é iluminado por uma luz branca, ou seja, com frações equilibradas de vermelho, amarelo, verde, azul, ciano e magenta. Essa condição de luz geralmente é obtida ao meio-dia, com céu claro ou quando se utiliza a luz de flash para iluminar um determinado elemento. Quando as características da luz são alteradas, a cor dos elementos também sofre algumas variações. Podemos observar que ao amanhecer e ao entardecer, a luz natural é avermelhada, tornando a cor dos elementos iluminados mais alaranjada. Esta diferença, que é pouco visível ao olho humano, se torna muito mais notável na fotografia.